Olá galerinha, chegou pra gente Titan 160 na cor amarela A gente vai dar uma olhadinha nela agora A primeira impressão da cor é que ela aparecia nos vídeos que eu vi Na foto ela parecia ser um amarelo mais claro Mas aqui é como se fosse, como é que eu vou dizer, seja um amarelo mais fechado Apesar de parecer metálico Mas ele não é tão vivo como parece lá nos vídeos que eu vi Ou simplesmente nas fotos, tá? Ele não é um amarelo tão amarelo Parece um amarelo ouro Amarelo ouro, parece muito isso, lembra muito isso Parece muito uma cor dourada, é mais dourada do que propriamente amarelo O que mudou também nela aqui, foi a questão do formato das alças A frente aqui deu uma mudadinha também O painel dela, a moldura aí deu uma modificadinha As cores da rabeta também mudou Aqui as laterais Mudou o grafismo dela aqui também Eu acho que isso aqui ficou bem legal Algumas mudanças, as mudanças não foram tantas Fala aí pra mim o que é que tu tá conseguindo ver de mudança além daquilo que eu já falei aí Deixando aí por sua conta Pra você fazer a sua avaliação E dizer o que foi que você achou da máquina Ela é uma moto muito bonita Achei mais bonita pessoalmente Ela lembra muito uma XRE300 Que já foi lançada, lembra Felipe? Uma dourada? Lembra daquela? Ela lembra muito ela É uma moto muito bonita Ela tá com os traços mais esportivos Do que a versão 2021 Então é isso Fala aí se tu gostou Se gostou da cor Se combinou Se não combinou O que é que tu tá achando Dessa máquina Que vai estar nas ruas A partir de agora A versão 2022 A versão 2022